A CIDADE NO BRASIL E ouvi um tiro ao fundo da minha rua E pensei que esse tiro não fosse chegar à sua Ouvi gente chorar e perguntei o que se passa Perdi-se o teu amigo porque era de outra raça E quando olhei-o bem as minhas mãos à cabeça E agora esperem que algo pior aconteça Girou-se a confusão, ainda tentei mudar o clima Mas foi o inimigo que ditou a sua sina Fiquei a mãos atada, não podia impedir E sabia que o culpado tinha mesmo que fugir A ambulância não tardou, ainda dentro não conseguiu Pouco tempo passou, o seu corpo ficara frio A polícia chegou, mas foi com algum atraso Não vieram fazer nada, eis apenas mais um caso A lua, a lua tem o teu nome A lua ilumina o teu nome Todas me farão quando ouvi o teu nome Em nome de uma história que tem o teu nome A lua, a lua tem o teu nome A lua ilumina o teu nome Todas me farão quando ouvi o teu nome Em nome de uma história que tem o teu nome A rua que sorria deixou de ter alegria Estado lúrdo foi o fruto inocente da rebeldia E o burro que só conhecia outra realidade Onde armas soubeis de primeira necessidade Pois seu pai em casa tinha uma grande artilharia Ironia do destino Foi morto por pubertia numa rixa cá no bairro Motivo desconhecido O que acontece aos outros pode acontecer comigo Todos dizem em voz alta O teu bairro é perigoso Só que é longe do teu bar que se vê o criminoso O silêncio é um discreto com tudo em cima da mesa É com certeza uma casa chique portuguesa No dia violento, dia a dia violento Histórias de vidas reais e mais um dia violento E o senhor do momento em fase de crescimento Tira apontamentos dentro do apartamento A lua ilumina o teu nome Todas me farão quando ouvi o teu nome Em nome de uma história que tem o teu nome A lua ilumina o teu nome A lua ilumina o teu nome Todas me farão quando ouvi o teu nome Em nome de uma história que tem o teu nome A lua ilumina o teu nome A lua ilumina o teu nome Todas me farão quando ouvi o teu nome Em nome de uma história que tem o teu nome A lua ilumina o teu nome A lua ilumina o teu nome Todas me farão quando ouvi o teu nome Em nome de uma história que tem o teu nome A lua ilumina o teu nome Todas me farão quando ouvi o teu nome Em nome de uma história que tem o teu nome A tua rua tem o teu nome A lua ilumina o teu nome A raça me parou quando ouvi o teu nome Em nome de uma história que tem o teu nome Em nome de uma história que tem o teu nome A lua ilumina o teu nome A raça me parou quando ouvi o teu nome Em nome de uma história que tem o teu nome A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL